Bora pessoal! Vambora pessoal! Aí pessoal, Pabllo, Vitor, Milton, essa aqui é a minha mula, eu não vou aparecer no vídeo não. Partindo aí pessoal, se quiser encontrar a casa no mato, quem sabe a gente encontra, leva uma garrafa de café para a gente tomar. Nossa cavalgada aí! E aí, Pabllo! 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 E aí, tá bom ou você vai querer? Manda! E aí, Pabllo! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos entrar para uma trilha aqui. É isso aí, gente. Acompanha já na cavalgada aí. Tem muito mais para vocês. O barranco aqui. Vou botar lá embaixo. Burro é bom. Esse aqui, ó. É seguro. Esse negócio... Não. Dia bonito, pessoal. Olha que maravilha. Olha a mata lá. Como eu falei para vocês, nós estamos seguindo aqui a estrada do trilho. O lugar até é um pouco perigoso, está vendo? Tem um barranco. Mas a gente confia. A gente vai devagar. Confia nos nossos animais, né? Confia em Deus em primeiro lugar. E nós estamos chegando aqui. Lá na frente, olha lá o Milton. Lá na frente, olha. Está um maravilho. A mata, tudo virgem aqui. Está ouvindo o Sariema cantar. Olha. Bonito. Desenvolvimento, olha. Morreu de até alguém. Morreu de alguém afogado. Imagina, né? Está um milto descendo lá embaixo, já. Vitorino Raimundo. Os cavalo estão parando ali. A gente vai com a mula na frente, olha. Tem que tomar cuidado para não atolar. A represa é grande. Agora é a mula. Olha a orelha do burro. Olha. A gente vai com a mula. É. Não, mas a gente tem cheio, hein? É. Olha aí. Olha aí. Olha. Brasília está lá. Olha lá que maravilha. Está lá longe. Gente, está acontecendo uma coisa nova aqui. A azeitona nunca foi montada por outra pessoa. Então o burro acostuma com a gente, né? Aí o Vitão aí, corajoso, falou. Não, Milton, eu monto. Montou. Era da encolhida assim. Ficou olhando de rabo de oi. Até agora você olha o oi dela. Está. Montou agora. Está com o olho ali. Está de olho no Vitor. Não, o Vitor é um cara bruto. Corajoso demais. É. E aí, Vitor? Tranquilo? Top. O Vitor tem coragem. Se você tem coragem, não está muito na hora aí. É. É. Segura a rédea fina, esse bicho. Nossa, ela é elétrica, ela é terrível. Está bem. Ó. Deu cavalo, ó, para passar. Opa, nós cavalgamos. Olha aqui. Olha o alto dessas árvores. Frem fenomenal. Olha. Na frente está o companheiro Vitor, montado na azeitona. Aqui eu estou do início ao final na tesoura. O Milton agora está montado na viola. E o Pablo está montado aqui no bumerangue. Estamos passando dentro de uma mata. Depois de andar no sol, parece, a impressão que dá na gente é que a gente está com ar-condicionado. É uma mata completamente virgem, gente. Olha. No vídeo não dá para ter a dimensão da altura dessas árvores, não. Muito bonito. Natureza é coisa maravilhosa, né? Só Deus mesmo fazer uma coisa dessas. Olha. 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 Legenda Adriana Zanotto